Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila E eu sou a Paloma Daqui do canal Rotina de Duas E no vídeo de hoje meus amigos Estamos indo para mais um dia de vendas Vamos vender algodão doce não? Isso, vamos vender algodão doce aqui no bar E a gente está com 23 algodão doce 23 algodão doce E está chovendo meus amigos, começou a chover Hoje eu ia vender o sorvete no pote Não deu porque está chovendo Então vamos vender algodão doce Espero que não grosse mais a chuva Vamos vender assim mesmo Vamos lá, não esquece de deixar o seu like Compartilhe aí para os amigos Se inscreve aí no nosso canal E ative o sininho de notificações É isso aí, e bora para o vídeo Vamos pro vídeo Mais um dia de vendas meus amigos Vamos trabalhar Quem trabalha nos ajuda Tem verde, tem azul Para mim é amarelo, né? E tem roxo Roxo e rosa Tem um mesclado ali O rosa com o verde Ou amarelo Amarelo É isso aí Companhe o vídeo Tchau meus amigos paramos aqui ó embaixo aqui porque tá garoando forte aí a palma parou aqui e eu também tá lá tá tão feio e a previsão não era pra chover hoje ainda e ontem fez um sol danado tava tão quente que deu pra me vender meus sorvetes né cachorro acabamos de fazer uma venda aqui agora meus amigos dois algodão doce pagamento via pix dois algodão a chuva para e mais continua uma rosa rosa a palma já fez mais duas vendas aqui duas vendas dois algodão doce 10 reais isso meus amigos estamos aqui ó embaixo aqui ó já está embaixo da casinha da casinha porque tá chovendo né amor é você tá caindo água chovendo a gente tá aqui esperando passar um pouquinho que engrossou aqui já vendemos 5 algodão doce 5 algodão doce nós já vendemos graças a deus olha como é que tá esfumaçado aqui ó tá no bairro baixo vai passar logo para nós trabalhar o bairro baixo vai passar logo para nós trabalhar vendemos aqui meus amigos mais cinco reais um algodão doce tá tudo molhadinho ó a neblina tá molhando a embalagem a gente tá aqui de novo escondido debaixo de um telhadinho aqui para ver se parar a chuva a gente continua é estamos aqui ó nós tá mudando de casa todo momento aí meus amigos estamos de novo aqui ó se escondendo da chuva embaixo da casinha engrossou o espinho aqui agora vamos esperar passar para sair andando de novo é anda um pouquinho e para anda um pouquinho e para meus amigos estamos parados aqui embaixo de um ponto de comércio e vendemos aqui agora dois algodão doce 10 reais o rapaz veio aqui de moto e comprou da gente aqui falou que ia levar para uma criança que tem na casa dele de quantos anos? de sete de sete anos aí levou dois algodão é isso aí a chuva está atrapalhando hoje nosso trabalho tá mas nós estamos vendendo assim mesmo a gente vai de chuva se Deus quiser vai vender tudo é isso aí se não vender tudo a gente se a gente dá para alguma criança ou se ficar conservada a gente tenta vender amanhã é isso aí tomara comendo chuva também né é porque a previsão é a chuva é isso aí né e meus amigos já estamos em casa sobrou esses algodão doce aí ó a gente não conseguiu vender tudo porque choveu e está chovendo bastante agora aí a gente resolveu vir embora e sobrou esses aí aí eu já limpei coloquei no outro cano coloquei para dentro e vou estar deixando aqui dentro de casa para eles não murchar né para a gente poder vender amanhã meus amigos estamos em casa chegamos graças a Deus estamos em casa sobrou um pouco de mercadoria como eu mostrei para vocês aí e quanto que a gente vendeu amor? a gente vendeu 40 reais 40 reais vendemos e só não vendemos mais porque estava chovendo e não tinha criança na rua né óbvio que não vai ficar criança na rua chovendo né e a gente andava aí engrossava a chuva aí a gente parava debaixo de uma meia água para não nos molhar né não molhar mais os algodão doce aí quando parava um pouquinho aí a gente saía a gente vendeu os algodão doce a 5 reais aí a gente vendeu 40 reais de algodão doce no caso 8 algodão doce pois é meus amigos e então foi esse meus amigos espero que vocês tenham gostado aí se gostou deixa aquele like para a gente se inscreve no canal para você que não é inscrito e ative o sininho de notificações e ruma a 1K olha lá estamos quase chegando no 1K hein estamos chegando lá e vocês ajudam a nós também assistindo o vídeo tá meus amigos vocês já estão ajudando nós assistindo o vídeo deixando as visualizações o like e compartilhando então é isso aí meus amigos até o próximo vídeo tchau tchau